E aí E é pra mostrar aqui uma das utilidades da ferramenta que eu uso aqui Que eu consigo jogar aqui no jogo alguns objetos, certo? E eu quero mostrar pra vocês hoje aqui alguns objetos dos enormes, certo? Vamos ver, vamos ver isso aqui, vamos lá Bem, vamos lá, olha só O nome desse objeto aqui é... Spinning Anus Que seria... Cugirante Se liga, se liga Olha isso É um UFO, né, cara? Se liga nele aí Tudo brilhante Tudo erótico Mas vocês viram a maneira como ele aparece? Ele simplesmente aparece realmente, né? Vamos ver por cima Olha aí, ó UFO Vamos ver por cima aqui, eu vou puxar aqui um helicóptero Eu vou de helicóptero e a gente vai por cima, vamos lá Tá aí, galera, eu acredito que vocês já tenham visto esse UFO aqui antes Aquele UFO lá do deserto, o FIB, certo? Tá ele aí Aí Aqui Olha aí Maneiro, né? Poder puxar UFO é muito legal Poder jogar UFO assim na fase assim Do nada é bem legal Certo? Bem legal mesmo Pera aí que eu vou pular e vou descer aqui do helicóptero de novo Vamos lá Perto dele mais uma vez Vamos olhar por baixo mais um pouquinho Olha aí Maneiro as luzes e tal, né? Funciona tudo Você consegue puxar aqui Caraca Fiquei travado aqui Olha lá, fiquei travado, mané Que loucura, cara Ah, tudo bem, dá pra ver aqui Eu só consigo ficar embaixo dele no momento que eu invoco Olha, fiquei travadaço mesmo Não sei por que não Parei de visível aqui, ó Muito louco Olha aí, ó Os aviões aí metendo o pé Maneiro, né? Beleza, vamos ver outro objeto aqui agora É, galera Olha só Consigo puxar aqui também A roda gigante Olha isso Olha aí Aqui não roda nem nada Ela só tá aqui pra... De enfeite mesmo Pô, entrou ali no bagulho? Não Foi quase Foi quase Mas não entrou não E tá aí Até com quase doiszinhos aí e tal Tá aí Viu? Isso aqui, galera Deve ser pra montar corrida Montar fase Alguma coisa assim Ou até mesmo montar algum serviço Aí com isso aqui você consegue Colocar as coisas diferenciadas aí No serviço Ou no... Na corrida e tal Tá vendo? Maneiro, né? Beleza, vamos ver mais um aqui Bem, galera Isso aqui é um jato Se liga no jato Esse é grande pra caraca também Olha isso Olha aí É esse jato que sobe aqui Esse jato aqui que vem aqui no... Que a gente não tem como controlar Que ele vem aqui na... Que acabou de subir aqui Vocês viram aí, né? Tá aí, ó Consigo jogá-lo aqui Maneiro, né? Mas ele não é um veículo A gente não consegue entrar nele Pra brincar Infelizmente Seria bem maneiro Ó, ele tem várias partes dele assim, ó Que aqui quando a gente puxa assim Não tem colisão Ó Tá vendo? Você passa por dentro direto Vamos ver Vamos olhar aqui Helicóptero aqui em algum lugar Enfim Olha aí o Fly US Maneiro, né? Eu já tenho ali o descovoador Roda gigante E o Fly US aqui Certo Vamos ver mais um Tá aí, galera Olha só Uma escultura escrota aqui Olha aí Deixa eu pegar aqui o helicóptero aqui Pra gente poder ver melhor Pera aí Então tá aí Olha aí, ó Ah, é ruim de controlar isso aqui A gente tá aí Ah, vai porra Ah, meu Deus Caralho Que bagulho doido, cara Se controla aí, avião Caralho Vai com um maior susto mesmo, mané Acidente no ar Porra Porra, essa câmera é do caralho, hein Pô, esse helicóptero aqui Que é ruim de controlar mesmo Vira aí, ô viado Vira aí, vira aí Isso Ali, vamos lá olhar A porra da escultura de perto Vambora Pera aí, cara Na moral Pera aí, rapidinho Vou trocar de guia de helicóptero Tá aí, galera Se liga na escultura aí Vou subir aqui mais um pouco Vou postar pra vocês o outro lado aqui Parece um relógio de sol, né Olha que gigante, grandão Olha aí Muito louco, né Beleza Vamos agora puxar mais um outro objeto aqui Vamos lá Vamos ver aqui qual outro objeto que eu vou chamar Deixa eu ver Tá ali, galera Um ruim de vento Olha lá Também dá pra puxar aqui com esse mod Tá ali Certo Isso é simples Todo mundo já conhece Vamos ver outro Olha isso aqui como é gigante, galera Agora não me pergunte o que é isso aqui Que eu não sei Beleza Olha só Ah, boneco ridículo Olha isso, cara Gigantesco esse troço aqui Estamos aqui em cima do bagulho, galera Não tem nada É uma plataforma parada Olha isso Mas é a maior viagem Isso aqui Isso é bem maneiro Pra usar isso aqui Pra fazer corrida Bem maneiro, inclusive Olha aí Legal, né Beleza Vamos ver outro aqui Bem, esse objeto aqui Bem parecido com o anterior Olha aí Bem parecido com aquele lá Mas aqui em cima ele é diferente, ó Olha aí Aquele lá tem uma plataforma mais bonitinha e tal Olha ali Eita Deu de cara, hein, vagabundo Ai Ixi Bom, mas deu pra ver, né Beleza Vou chamar aqui outro objeto Bem, olha aí Isso aí é aquele bagulho que foi na madeireira, né Se não me engano Aí, ó Aquela máquina lá de moer madeira Certo Enorme também, né Beleza Vamos ver mais um Nada de mágica também É o radar Certo Vamos ver outro E o último aqui, galera É um outro jato Olha só Aqui Só que esse jato aqui Ele é meio diferenciado, ó Ó Vou mostrar aqui pra vocês O objeto é meio diferenciado, ó Ele tem a colisão zero E todas as partes dele, tá vendo Eu consigo simplesmente passar por dentro dele Em qualquer lugar É só mesmo Um fantasminha de avião Olha aí Viu Muito louco Bem, galera É isso aí Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo É Eu tô usando aqui Nesse caso Eu tô usando aqui a ferramenta K&K Que é É aquela ferramenta Que a gente É uma das ferramentas aqui Que bota no PC E ela Habilita Esse tipo de coisa aqui Dá pra gente puxar aqui Dar spawn Em vários e vários e vários objetos A classe que eu mostrei pra vocês hoje Foi a classe de objetos enormes Certo? A classe de objetos gigantes E são gigantes mesmo Vamos combinar, né? Olha essa escultura aí Que é um orgulho enorme e tal Olha esse moinho de vento Mas pra mim O mais impressionante ainda É o UFO Eu vou correr lá Vou chegar perto do UFO ali Pra vocês verem O UFO é a roda gigante Olha eles ali, ó Cara, eu me cagava Se eu chegasse num hangar Se tivesse um UFO assim, cara Bem, é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido aí Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no canal Adicionar no favorito Dá like aqui no vídeo Olha ali Vindo outro avião aí, ó Vamos ver, vamos ver Não acerta não Porra Caiu Explodiu Ai, ai, ai Então tá aí, galera Valeu Não esquece também De dar uma olhada aqui Na descrição do vídeo Que É, tem o link Pro canal dos piratas Tem também aqui O link pra gente Sociais do Do nosso próprio canal aqui Falou, galera Então é isso aí Não esqueçam de se inscrever Dar o like E adicionar os favoritos Valeu, galera Mais uma vez Muito obrigado Por terem assistido Até a próxima Tchau, tchau Tchau